Tem umas dores que são bem profundas e a dor de não esquecer alguém, uau! E eu recebo várias mensagens com mulheres falando, eu não consigo esquecer aquele homem. Então essa rodada de FT a gente vai fazer para te ajudar. É lógico que cada caso é um caso, você vai ter que olhar o seu caso específico, mas essa rodada vai te ajudar bastante a tirar algumas camadas desse sofrimento. E aí você, quanto mais souber, por que eu não esqueço essa pessoa? O que me prende a essa pessoa? Quanto mais você conseguir responder essas perguntas, mais poder você vai ter de se afastar do que você não quer, certo? Mas essa primeira vai ser ótima para você já se questionar e já brincar mais com essa situação de não esquecer alguém, porque dói muito. Então vamos lá. Vamos colocar o nome dele só para ajudar a gente a brincar? E eu quero que você fale o nome que eu vou falar só para te ajudar. E aí a gente vai falar que essa pessoa não sai da cabeça e vamos falar na cor roxa. Apesar dessa cor roxa na minha cabeça, eu não consigo esquecer o Marcelo. Apesar dessa cor roxa na minha cabeça, mesmo assim eu quero me amar e me aceitar. Apesar dessa cor roxa na minha cabeça, eu me amo e me aceito. Me deu muita tosse, mas a gente vai continuar. Não consigo esquecer. Ele não sai da minha cabeça. Cor roxa na minha cabeça. O Marcelo não sai da minha cabeça. Ele não sai da minha cabeça. Ele não sai da minha cabeça. Eu não sei como esquecer esse homem. Não sei como tirar esse homem da minha cabeça. Eu tenho vontade de esquecer. Uma parte em mim quer esquecer. Só que tem uma outra parte que não quer deixar isso para trás. Tem uma parte em mim que não quer deixar esse homem para trás. Eu queria que tivesse sido diferente. Eu quero ele aqui e agora. Eu quero esse homem para mim. Eu quero esse homem para mim. E outra parte sabe que eu mereço esquecer esse homem. Eu mereço esquecer esse homem. Eu não sei como fazer. Mas eu mereço esquecer esse homem. E eu dou espaço para a minha parte que quer esquecer esse homem. Essa cor roxa na minha cabeça. Essa cor roxa na minha cabeça. Que vai se apagando lentamente. Essa cor roxa na minha cabeça. Que vai indo embora lentamente. Vai sumindo tranquilamente. Esse Marcelo que vai desaparecendo lentamente. Eu nem preciso fazer nada. Eu não preciso me esforçar para esquecer. Porque eu já esqueci. Já foi. Eu não preciso brigar para esquecer o que já foi esquecido. Respira fundo. Repita várias vezes. Várias vezes essa sessão. Porque eu tenho certeza que se você fizer dessa forma. Pega um nome qualquer. Do jeito que eu peguei um nome aqui. Pega uma cor. Veja onde que você está carregando esse homem. E repita várias vezes. Só de fazer dessa forma. E hoje você pode falar roxo. Amanhã você pode falar vermelho. Pensa assim. Eu não consigo esquecer esse homem. Que cor que é hoje? Azul. Aonde que está? No pé. Azul no pé. Eu não consigo esquecer esse homem. Azul no pé. Eu não consigo esquecer esse homem. E aí vai vendo esse azul desaparecendo. Uma semana você já está diferente. Porque a sua energia já renova. Veja bem o que eu te falei. Por que que não consegue esquecer esse homem? Qual é a mensagem que está por trás disso? Tem uma parte sua que está se segurando a isso por algum motivo. Por que não consegue esquecer esse homem? Transforme-se. Você está no comando. Muito obrigada.